Hey, esse vídeo eu fiz para decidir se eu pego a skin da Azuri ou do Ezio, eu to lutando, eu comecei com a Azuri Eu lutei contra o Ezio de Chosen Bot O que acontece, eu gosto muito das atalhas, vamos chamar de Katar E a Azuri é até legal, o Kroiss Alvedor do Star Wars tá muito da hora dela E aí eu to de Azuri E aí eu to de Azuri, eu to de Azuri Eu to de Azuri, cara E aí eu to de Azuri E aí eu to de Azuri Outline e ver se vai dar alguma coisa que eu to de lá A Azuri, ela é um personagem sólido, eu vou mostrar o status base Mas o Orbe ta buffado A Daga com arma bem... A Daga não é uma arma pra mim Eu to até jogando bem, mas eu não sou muito forte assim Ela é muito boa É parecido com a do Ezio, desde O Ezio que foge, é que nas Orbs, a sig dele eu acho meio ruim Apesar que a Orbs é neutra boa Mas as outras são meio arriscadas, entendeu? Você pode acabar perdendo Mas talvez, com o lance do Anaikin, ele estufa o Ezio Então... sei lá O foda do Chosen Bot, ta vendo? Ele passa... O foda do Chosen Bot, ta vendo? Ele passa... E aí cara Boa Tem que poder tirar 2 itens E aí E aí Pra usar mais a arma O Chosen Bot, ele reage muito ao que eu faço E aí E eu gosto de jogar nesse estilo mais parado Eu não gosto de ficar me movendo igual um... Igual um louco, sabe? Eu gosto de jogar mais parado Deu uns movimentos ali, mas... Foda do Brawl ralando Acho que... Que nem aqui Aqui é o próximo Depois eu vou começar o movimento Mas eu já demorei demais, cara Segue o oponente Fazer animação pra você ir mais rápido Por isso, essa é a vantagem de ficar sempre se movendo Agora... cara, aqui eu não sei como ele passou aqui Tem pouco lag em online, mas... Pode ter sido... Tá vendo? Ele não... Ele não deu... Ele não deu... Ele não deu dodge Ele deu só 10 Olha, eles deram uma nerfadinha nisso Olha, eles deram uma nerfadinha nisso Tá bom Tá bom Eu gosto, eu gosto Eu gosto mais... Espada, as vezes eu tenho dificuldade Acho alguns moves com o oponente Mas a espada é segura Tipo, tu pode bater... Bastança... Não tem medo Então vamos logo T był pronto Algumas é essa a existir os da azul e são muito é legal jogar o bote extremo que é treinado tá tá travado no ouro no platina a diferença de status né bom a azul 5 def que é bom 6 speed máxima 10 né 4 de ataque que é ruim mas ela tem uma destreza bolsa se movimenta bem rápida para bater para o sacio para se recuperar do dojo o é seu é praticamente uma azul 5 de ataque é a destreza também 8 é que só que ele tem def 4 e velocidade dele também é 6 então ele tem mais ataque e menos deve ela tem mais destreza e menos ataque eu jogo com ele com mais def que ter 5 de def é legal ele só perde destreza então ele é mais forte tava matando mais é eu acho que eu vou vou dizer em que vai ser minha não pique aí para comprar do croce 3 2 1 e o chozen bot tá de Opa, apertei o botão ralda. Tá vendo? Eu fiquei... Estranho que... Eu tenho que fazer embot muito. Hum... Muito bem que de Ordo... Até que a espada dele... Ainda bem, eu achei que tá. Ficou bom. O legal desse crossover também é a história das armas. Mas... As adagas, né? De sabre de luz não fiquei foda. E a skin da Orbe... Da Armada, né? Que é o fim, não. Mas faz de maneira, né? Foda. O Dark Vader, a forma da Dark Vader... Eu não tenho fome. Sei lá. É o lado retardado plano aqui. E eu não peguei tantos filmes iniciais, né? Tem que ter a veia... Foi muito bacana, né? Então... Peguei mais um pouco pelo... Anakin. Que jovem, né? Acho que... Eu vou comprar ele mesmo, cara. Obi-Wan é a Val, cara. Eu gosto da Val, mas... É foda. O Ezio... Se eu tiver meio... Querendo mais de novo... Seis de ataque... Sabe? Ou se dá, ou algo assim. E... Pegando muito personagem. Pegando igual. E... Ia ser legal.. Se eles dessem um escritinho de level. Porque tá vendo bastante personagem E os Troy's Over 10 é frágil. Só nos grandes preços. Não tem the worst... A Situation A Brawlhalla conseguiu, né cara? Tá 줘n a go trailer? A Brawlhalla, quem não sabe... É da Mamuth, Mas ta na mão de når. Eu também estaba fazendo aqui Só elencio sobre umame. E a esponja também, que eu achei bem legal, mas pra mim comprar, é, eu já comprei algum espaço, né, eu tenho universo, eu tenho jardim, o jardim ficou da loja, não, eu acho que o jogo é de graça, né, você não paga nada, sem mensalidade, nem nada, eu vou jogar, não sei como, primeiro crossover, e eu tô jogando muito liso, cara, é um chosen bot, muito legal, diferença de duas vidas, um chosen bot, o Wesley tem mais de gisboa, eu vou posicionar, e a Zuri, é o que eu falo, ela não é a Zuri, mas, eu tô jogando muito, sei lá, muito, muito mais travada, muito, muito mais travada close range, né, vamos botar assim, mais de perto, e no Ezio também, ele acaba tendo um pouquinho mais de range, e no Brawlhalla, esse aqui já faz muita diferença, e no Xbox de agora bem, é, é, Xbox bem, bem curtinho assim, bem limitado, acaba rápido, e a Skull, Xbox do oponente, né, que é bem, é até grandinho, mas é bem variável, e de catar, eu não sou, tem um cara que é super combos e tal, e de catar, eu não sou, tem um cara que é super combos e tal, espelho, cresou, normal, se eles botarem 400, igual o Bob Esponja, aí vai ser foda, mas acredito que não, eles devem botar 300, mil, mil mamutes coi, geralmente eu compro 340, tá 50 reais, tá salgadinho, tá, salgadinho, tá salgadinho, hein, 50 pila, tá bem salgadinho, eles vão forçar, né, cara, as pessoas a dar 128 reais pra comprar pelo menos, 2, 2, cross do Star Wars, mas, eu só vou de 50, eu acho muito salgado, mas lembrando que o jogo é grátis e não tem mensalidade, tipo, tu diluir aí, eu não comprei esse passe, então, se tu diluir, vamos botar aí, 50 reais, dividir por 6 meses, que é a média de entrar coisa nova, assim, relevante no jogo, tá ok, mas, é só no jogo, né, poderia tá mais baratinho, em dólar, tá 10 dólares, é barato, né, 5 pra, né, e, eu acredito que em real poderia ser, opa, calma, não tem nem nada no meu instinto safari, poderia ser 25, 25 reais, seria ok, faz o verde, anda aqui em verde, só porque, a skin comum, né, é 100, 140, bom, é isso, talvez eles façam uma promoção, vamos ver, mas acho difícil, e eu me decidi, né, vai ser o Anakin mesmo, até, é uma coisa legal também, uma observação, essa foto aqui da Tia tá muito maneira, e a skin também, e, cada sabre de luz, ele tem uma diferença, tipo, do Darth Vader, no som, do Anakin, os sabres, né, como é tudo espada, eles fizeram umas pequenas diferençazinhas, legal, não só na cor vermelho e azul, né, é isso.